Oi rapaziada seja tudo bem aqui no canal MacGames aqui quem vai falar é Josme Correia Machado e hoje nós estamos trazendo a Gameplay aí do WRC Oficial Game versão 10 vamos ver aí se o jogo traz aí uma boa jogatina aí na parte de rali para a continuação aí do WRC 8 né eu tinha feito WRC 5 daí pulei para o WRC 8 e ganhamos a versão do jogo aí WRC 10 lançamento de setembro vamos trazer aí a Gameplay para ver qual que é do jogo e das pistas aí então para jogar aí parte de uma horinha aí vamos fazer algumas pistas vamos fazer algum ali para dar uma olhadinha aí como que é o jogo tá enquanto o jogo carregou a opção deixa eu só encostar aqui para não fazer barulho eu vou botar novice né que eu sou novo não sei se é a mesma coisa da continuação Eita eu vou botar e o jogo tá no 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 jogo mudou até o carregador ali já, antigamente era um símbolo diferente que mostrava ali, não mostrava a quantidade aí, a porcentagem né, do carregamento de nada, deu para ver com o load, aqui vamos ter uma mudadinha aqui, bom aqui é mais para a gente aprender né, para frente, para trás, para acelerar, eu queria saber se eu consigo mudar isso aqui né, deixa eu ver aqui se tem opções, geralmente eu tenho meus próprios controles aí, que não vou usar o volante tá, porque o volante nunca dá certo nesse tipo de jogo, vou usar essa parte aqui mesmo, vamos ver aqui, left click, como assim left click, vamos ver se eu consigo mudar aqui, left, esse aqui seria o A né, esse aqui seria o B, é o que eu gosto de usar para rodar aqui, não entendi porque ele botou esse nome, ah agora sim, tá bugado por causa do meu volante, meu volante é diferente, ele não pega aqui, não quer pegar a tecla que eu quero aqui, ah já entendi já, tem que apertar aqui e apertar a tecla, claro, o volante clicando com o mouse ali não ia dar não, o volante é claro, acho que isso aqui é o botão, é o botão e eu vou colocar o botão aqui, então vamos arrumar duas teclas aqui só para tirar o botão aqui, então não na hora que estiver rodando lá vai, tá desica parece isso aqui, já dá para dar umas notas aí, o áudio normal a pesca de treinamento e aí é isso aqui que eu não queria e nós temos um problema aqui na parte divisor e dá uma olhada aqui e o controle E aí E aí eu vou dar uma olhada aqui que tem duas técnicas de câmera aqui pegando em cima aqui na minha visão E aí 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 Vou botar o botão aqui senão vai ficar lá meu jogo lá me atrapalhando. Vamos ver se está E aí E aí E aí E as câmeras internas aí Essa é a que eu mais uso aqui Ó, tá com som bom o turbo Opa, falta estabilidade Tá virando um pouco demais a sensibilidade A pista é bem parecida com a WRC 8 A sensibilidade aqui que dá uma sensibilidade que dá uma regular Se fosse o meu volante pega Ih, meu volante seria pior ainda O volante eu não ia conseguir nem jogar O estabilidade do volante é muito alto Bom, aqui já deu pra ter uma noção, né? A gente não quer ficar aqui fazendo esse treinamento aqui Deixa eu voltar aqui e ver outro modo aqui Já vamos colocar uma pista aí pra rodar Dá pra ver se o jogo roda bem mesmo Se deu pra ver ali a sensibilidade ele ia ter uma regulagem Esse jogo aí vocês conseguem tipo Regulagem ali left e rig Que significa direita e esquerda Você consegue diminuir um pouco Da outra vez eu consegui ter um acerto Mas tive que fazer várias coisas ali pra ter um acerto Online e eventos Será que tem algum evento online? Eu acho que não, né? Sempre dá esse problema de server Principalmente que eu não tô usando Daquele jeito Eu tô usando aquela versão daquele jeito Dá uma olhada aqui Opções Eu quis que tenha alguma opção de rally Pelo menos que eu tô vendo aqui Mudaram o menu também Deixa eu ver aqui Aqui não tá avaliado Opa, aqui tem ó Solo carreira Tem várias opções aqui ó Multi-train Testária Treino Challenging O que que seria Challenging? Espera cá uma bloca A gente vê se dá pra dar um pick Manutenção Treino Manutenção É mais manutenção Então Não é bem o que eu tô procurando Vamos ver aqui Solo carreira Sessão Informação Talvez seja Informação Tal Plot 1 Confirma Olá Dá pra botar o nome aqui, né? Vamos botar aqui Mac Games Só pra desbaratinar Mac Macca BR Tinha Vou botar aí os negócios FullDriveFistName Tem dois nomes pilotos Vamos botar o nome Verdadeiro meu aqui Deu pra ver que são dois pilotos Se tu consegue botar o nome dos oito pilotos Da manjefeitos Um desses tempos são de igual mesmo Não queria muito Vamos botar aqui uma taxa baixa VRC VRC Junior VRC dos VRC dos Veteranos Vamos correr aí com Volkswagen Vamos ver aqui que nós estamos aqui em Vox E True One Tem mais alguns, né? Não Vamos ter esse Volkswagen aqui então Eu jogo rápido mais pra testar aí a jogabilidade mesmo Vamos dar uma olhada na pista Lembrando, é a primeira vez que estou jogando assim Como vocês estão vendo o jogo Então Tem como saber Muito sobre as pistas, tá? Eu vou estar tentando jogar uns dias a mais aí Dá uma olhadinha O que dá pra fazer Vamos ver o que que tem aqui Receivem quatro extras Essa parte aqui Já fiz um teste nessa pista aqui Qual que é do jogo Aqui é mais uma análise do jogo Pra ver a jogabilidade Lembrando que eu estou jogando no teclado Que meu volante não é mais compatível com o estilo do jogo Então O volante aí é um volante caseiro Então ele é Um pouco de cada um É híbrido Usa um Prack G27 Carcaça do clone Câmbio do GX Então não tem como jogar e regular Não vamos enrolar muito não Se você nem gostou Estou vendo Pô, eu já peguei uma pista de neve Bora a pista de neve A jogabilidade para melhorar O jogo aqui está melhor que o treinamento Não sei se aqui as faltam Mestre que pegou Opa, só sei lá Falar palavra Voltando à preta Um monte de ar Um monte de ar Verso quatro, barulho Emouquelio Dois série Treino Daarta Dois Verso encia De volta Descobre Um monte muitoيف de jogar na câmera de fora que eu não tenho muito Muita coragem de sentar o sarrafo. Parte de neve aí tem que correr mais longe nessa câmera aqui. A câmera desse jogo era um pouco fechado. Eu achava que ele ia ser mais baixo e mais aberto. Esse aqui não dá uma noção da distância da frente do carro com as paredes. A esquerda 6, continue. A esquerda 4, short. A esquerda 4, into hard brake, square left over bridge, 30. A coragem de sentar o sarrafo. Só pensar em começar a correr já errou. Ele está jogando o traseiro aqui do lado. Eu sempre esqueço que pista de neve é bom nem usar. Ele não ajuda muito que pista de neve. O gráfico está bom, né? Já está bem forte. Cuidado está um pouquinho acima, hein? Botei no passo aqui mesmo assim, hein? Não quero reentrar, né? Vamos fazer um teste para dar uma beijinha nas pistas. A ideia de começo do jogo aí, já deu para saber que o jogo vai precisar de uma boa afinação aí de controlo. E também da pessoa ter uma, como é que se diz aí, uma jogabilidade boa em parte de rally, né? O gráfico, como sempre, esses jogos estão cada vez melhorando mais, né? A gente começou a jogar 2010, pode ver que o gráfico tem uma melhoradinha. Tem que dar uma olhada em pista de terra, esses efeitos de poeira, de água estão melhorados. Corremos pela Volkswagen. Vamos ver se eu consigo puxar a outra correndo aqui. Fazer mais uma aí, para só não deixar aí o jogo muito longo aí, a gravação muito longa. E para ter uma ideia básica aí do que vai se enfrentar aí. Bom, aquele foi uma sensação, Live Editor, Quick Play, o que será esse aí? Vamos ver se ele. Vamos ver se é um vídeo especial e estágio outro. Estágio oeste, então, fica legal. Parece uma pista fechada. É, vamos com o sol, né? Fica clara, né? Vamos pegar aqui um carro antigo aqui para dar um dos outros. Vamos ver se nós temos os outros. Tem várias escolhas aí, né? Tem várias escolhas aí, né? Tem os antigos como os modelos mais novos. Esse modelo aqui, no 8, eu já tinha ele. Vamos pegar um carro europeu aqui, aquele Peugeot aqui. Já deu para ver que tem bastante estágio, bastante partes aí para você ver. Tanto no Siegeplay como nas opções extras. Tem bastante pista. Aqui parece ser uma pista fechada. Eu vou apanhar porque... É aquele negócio, afinação de controle não se faz na primeira jogada. Principalmente se você já consegue o jogo, instala e já sai jogando. Vamos pular aqui, né? A minha afinação aí, de direção direita e esquerda, ela está um pouquinho alto. Dá uma baixada, ela fica melhor ainda. Aí dá para dar um gás. Vamos direto, não vou nem fazer afinação. É que é uma faixa! Não vale a pena, não vai sair do copo! É uma faixa! É uma faixa! É uma faixa! É uma faixa! É um problema, né? A direita 3, corte na junção, a rock in. A esquerda 6, não corte na junção, para a direita 100. E o bicho vai, eu quero segurar minha coisa. A direita 4, corte na esquerda, corte na esquerda. A direita 3, não corte na junção, a rock in. A direita 4, corte na esquerda, corte na esquerda. Nossa, que pistinha, hein? A direita 5, corte na junção, 500. Tem uma reta longa aí para sair daquela pista. A direita 5, corte na junção, 500. Ai, olha o freio que não pegou. Não, 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 só leva a leita aqui. Daí, doido. A direita 5, corte na esquerda, corte na junção, 30, abri. A direita 5, corte na junção, 50. A direita 5, corte na junção, 50. Eu estava alegre já da pista ter saído, eu estava do buraqueiro e vamos voltar de novo. E agora a rética. A direita 6, corte na esquerda, não corte na junção. A direita 5, corte na junção, 50. Vou levar os negócios no peito. Daí, doido. A esquerda 3, corte na junção, 60. A esquerda 5, corte na junção, 60. A esquerda 5, corte na esquerda, não corte. E a esquerda 5, corte na esquerda, corte na junção, 30. A esquerda 5, corte na junção, 30. É isso aí, a pista é legal né? Daquele jeito de fazer umas... boa afinação em, que daí dá pra jogar legal mesmo. Vou trazer umas gameplay, trazendo mostrando as pistas, que eu fiz no CRC8. Dá pra ver aqui ó. Dá pra ver no... arena, tem várias coisas aqui de categoria, tem bastante coisa aqui que dá pra dar uma olhada e ir achando as partes melhores do jogo pra trazer um gameplay legal aí do WRC10, como vocês puderam ver, é um joguinho que vale a pena, tá custando aí na base de R$109 pela Steam, tá, pode comprar na Steam, claro que ano que vem pode ser que baixe o valor aí, né, mas o jogo é bem legal, bem interessante aí, lembrando, o mais legal do Rally é pegar estado assim, é um nichão, né, essas partes ali e as faltas de pistas seriam no modo extra, e como é só a apresentação, não vou ficar aqui segurando vocês, ah, como eu falei, assim que eu for gravando vídeos e conhecendo as pistas, eu venho trazendo mais gameplay, então quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele likezão e tamo junto, sempre apareço no canal, porque sempre tem novidades, ativa o sininho e você recebe aí a notificação do nosso canal assim que sair um game novo e a gente traga uma análise aí por cima aí do que é o jogo e como funciona. Valeu galera, um grande abraço pra vocês, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.